Oi digitais, eu sou o Fernando Salles, eu sou o Marcelo Pereira, Júlio Gonçalves e nós somos o canal Digitalismo. Neste ano de 2016, nós vamos trazer algumas novidades para vocês. Na primeira semana, vamos continuar com o Artistas da Minha Vida. Já na segunda semana, nós vamos fazer uma pequena modificação no quadro Como Ler. Passaremos também a analisar letras de músicas internacionais. Muito bem. Na terceira semana, nós passaremos a fazer o Construindo Consciência, em que nós vamos ajudar as pessoas a formar seu senso crítico. Já na quarta semana, faremos o Fica a Dica, em que nós damos dicas culturais. Nos meses em que nós tivermos cinco semanas, continuaremos com os nossos especiais. Esses são surpresa. Bom pessoal, muito obrigado por tudo que vocês já fizeram por nós e... Forte abraço!